Suas dúvidas sobre sacos de pancada? A partir de agora vamos responder aqui no RTF Responde as últimas perguntas relevantes que fizeram pra nós sobre sacos de pancada. Eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e você acompanha isso a partir de agora. Aqui uma pergunta bem interessante do Matheus Souza. No caso de treinar em casa, mas como uma opção apenas de exercício para eu fugir do sedentarismo. Um kit de saco de pancada mais bate-saco da gorila já me supre? Ou preciso comprar uma luva melhor? Estava querendo evitar as bandagens, porque ela parece um pouco chatinha de colocar. Busca um treino rápido só para me movimentar um pouco. Então, o kit de saco de pancada e luva bate-saco da gorila é uma boa opção, sendo isso que você quer fazer, sendo o seu objetivo. Mas lembra o seguinte momento, você precisa botar a bandagem, principalmente tratando-se de uma luva de bate-saco. Ela tem pouco preenchimento de absorção de impacto, elas são menores, menos firmes na sua articulação. Então sim, você precisa colocar a bandagem. Os sacos de pancada são excelentes, extremamente recomendáveis. E caso você vá querer treinar assim, mais para perder peso em casa, opte por um saco um pouco menor, de um metro mais ou menos, e um pouco mais leve. Porque assim diminui o impacto nas suas articulações. Se você quer mais ter um exercício para aliviar o estresse, fugir do sedentarismo, treinar em casa, com o auxílio de vídeos do YouTube, preserve-se. Se possível, adquire uma luva um pouquinho melhor. Excelente. Melhor ainda. Mas, está ali, coloca a bandagem indiferente de qualquer condição. A bandagem é chata de colocar só na primeira e segunda. Talvez na terceira vez. Na quarta, você pega a manha, quando vê, você está colocando rapidinho e nem percebe. Então, bandagem essencial para você treinar. Principalmente tratando-se de saco de pancada. E tendo em vista que você não tem o acompanhamento de profissional, talvez, não sei, mas você ainda não tem muita capacitação na modalidade do boxe bater. É mais importante ainda você se proteger em primeiro lugar. Porque você ainda não sabe bater. Talvez possa botar força em demasia, numa postura, numa posição que possa estar errada e acabar vindo a trazer uma breve lesão na sua articulação. Então, equipamento de segurança, primeiro, antes de tudo e de qualquer coisa. Para você que gosta do nosso conteúdo aqui no canal RTF e gostaria de incentivar que possamos continuar produzindo conteúdo livre para vocês aqui no YouTube, torne-se um membro do canal RTF. Tem o botãozinho aqui, tornar-se membro, facinho. E agora, no final do mês de abril, nós vamos sortear entre os membros ativos do canal esse saco de pancada da Gurila. Pergunta aqui do Douglas Alexandre. Alguém sabe me responder se dá para treinar uppercut nesse saco de pancadas comum? Então, Douglas, no saco de pancada de 1,20m, se você levantar bastante ele, deixar ele na altura do teu rosto, você vai poder treinar os uppercuts nele sim. Mas se você deixar ele na altura da cintura, até a cabeça, na altura convencional, fica difícil, porque você vai ter que encaixar a mão assim, dele já não é mais um uppercut. O uppercut, ele tem a condição de o golpe ter que estar na situação vertical. Então, se ele estiver meio inclinado em ângulo, seja lateral ou seja longitudinal, ele já não é mais para a gente do uppercut. Ele tem que estar bem para cima. Então, já com o saco mais baixinho, na altura da cabeça, ali a parte do assoalho dele, na altura da cabeça, ou até mesmo um pouquinho mais para baixo para tu encaixar a tua mão bem vertical, bem na posição ascendente. Daí, beleza, você consegue treinar assim. Ah, tu tem um saco ali, por exemplo, de 1,60m, você não vai conseguir, porque o saco de 1,60m, você vai ter que pendurar de que altura para conseguir deixar esse assoalho do saco na altura da cabeça. Mas o de 1,20m, tu pega ele, bota um suporte um pouco mais alto, deixa a corda um pouquinho mais curta, ou até mesmo de 1m, vai ficar um pouquinho melhor, coloca ali, e você vai conseguir treinar. E tem alguns sacos pequenos também, até o fabricante Gorila, ele tem um saco, os que eles dizem, como um saco infantil, você pode pendurar, deixar ele bem firminho ali, e treinar, usar ele para treinar uppercut, você usar para balançar, fazer trabalhos de cabeça, e conseguir encaixar melhor esse golpe. Até na descrição, você tem o link, e que você pode estar adquirindo com o cupom de desconto aqui do canal RTF. Aqui uma pergunta muito interessante, agora aqui do Messias Almeida. O saco de pancada que eu uso, queima a canela ao chutar. Seria o material do saco, ou seria o conteúdo no qual foi preenchido? Pó de serragem. Ele preencheu, no caso, o saco dele com pó de serragem. Brother, isso normalmente acontece quanto ao material do saco de pancada. Alguns sacos de pancada são feitos, o mesmo material que é feito, lonas de caminhão. Então ele parece uma lixa, ele é muito grosseiro o tecido. Então quando você vai chutar, ou se você for dar cotoveladas, e acaba raspando alguns golpes, ele queima, ele assa muito, ele esfola de verdade. E ali você chutando na canelada, então sempre quando você bate a canela, tem um determinado atrito, você tem uma certa fricção naquele golpe. Fora o impacto, ele bate e esfrega. Então assa demais, queima, lixa a canela. E tem alguns sacos que são mais lisos. Normalmente os sacos melhores são um pouco mais lisos. Então para golpes que você entra em contato direto com a pele do seu corpo, se você não está sem a luva, até os golpes são de luva, estraga a luva, mas se você estiver batendo com a canela, vai assar a sua canela, com o cotovelo, vai assar o seu cotovelo. Muito antigamente, eu vi alguns sacos de pancada, um tecido bem grosseiro, que parecia um jeans. Era uma lona de caminhão não impermeável, era tipo um brim, só que bem grosseiro. Rapaz, aquele queimava demais. Você chutava, era um queimão, você batia uma cotovelada, era um esfolão. Conforme você iria batendo, você iria deixando outros pedaços do couro no saco de pancada. Mas sim, tem uns sacos que são mais macios, são mais lisos. O importante dele não é nem a questão do grau de dureza. A dureza do saco vai te doer, vai te machucar. Mas o material com que ele é feito, a aspereza dele, é que vai te esfolar ou te queimar. Só para nós termos como exemplo, eu tenho aqui um saco de pancada, tu vê que ele é liso. A superfície dele, você passa a mão, é lisa, não tem fricção, não tem aquele efeito, como é que eu posso dizer, brevemente ondulado, texturizado. Então você passa a unha aqui, e o saco é liso. Você pode esfregar, obviamente, você ficar esfregando, vai queimar a sua mão pela fricção e o aquecimento. Mas deixa eu pegar, ele não te assa, ele não te queima, não te esfola, ele não tem aquele efeito, ele lixa. Aqui tem uma pergunta do Lucas Soares. Qual é o melhor? Sintético, marmota ou policloreto? Nunca tomei policloreto. E eu não sei o que é marmota. Então acho que, olhando assim, olhando nessa minha atual faixa de conhecimento, acho que eu vou optar pelo sintético, já que eu não sei o que os outros dois se tratam. Aqui o Boxer 13, ele comentou que o saco de pancada está mole na parte de cima. Então, é normal isso acontecer. Você preenche o saco de pancada, seja de serragem, seja de raspa, de pneu, ou seja de retalho de tecidos, e quando você começa a usar, bater, esse preenchimento ele vai assentando, vai ficando mais rígido na parte de baixo do saco e em cima começa a ficar mais mole. Então, para resolver isso, é só você vir e completar o saco, seja com o que for, seja o preenchimento que você está usando. Você estava usando o retalho, complete com mais retalho. de tecido. Então, você vai bater mais um tempo, é possível que ele venha baixar mais um pouquinho, você vem e completa de novo. Esse saco aqui, ele foi, chegou novinho, estava beleza. Depois de um ano que a gente foi preencher, ele estava muito mole em cima. Então, nós completamos. No vídeo que nós fizemos o enchimento do saco de pancada, nós pegamos, aproveitamos e colocamos o resto do preenchimento, completando esse saco ali que estava um pouquinho mole e agora está daquele jeito, está muito bom. Aqui, a Sandrinha M.A. Professor, aqueles que ficam em pé, referindo seus sacos de pancada, vendendo na China, ele presta? Porque ando para cima e para baixo, tenho que comprar um que eu possa levar para um lugar ou para outro. Então, Sandrinha, não, não presta. Aqueles que você vê na China são tipo um João Bobo, eles são muito levinhos, se você bater devagarinho, ele vai ir, vai voltar, tranquilo. Agora, para você poder bater, dar um soco de verdade ou dar um chute de verdade, você vai, ele vai ir, mas não vai voltar, você entende? Você vai bater, vai deslocar dele para um lado e para o outro. Então, não, eles são mais para brinquedos mesmo, se você for fazer uma coisa bem de faz de conta ou interação ou está ali na casa de enfeite, vai lá dar um soco para anti-estresse, mas para treinos de fato acho que é um pouco difícil. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, vídeo bem falado sobre saco de pancada. Hoje eu vou ficando por aqui, eu sou o Guilherme Trindade, você tem disponível aqui do seu lado alguns vídeos muito interessantes para que você possa estar vendo.